Por aqui, as crianças não ficaram de fora da folia de carnaval. No circuito Beira Mar, uma ação voltada para o público infantil uniu famílias. Rebeca trouxe o seu filho, João, de apenas dois anos. Estou amando porque é uma coisa bem rara que você tem aqui em São Luís, é porque as crianças também têm os seus momentos de lazer e diversão no carnaval. É ótimo, né, João? Tem carnaval para os adultos, carnaval para os jovens e, claro, carnaval para toda criançada. No sábado de carnaval, aqui na Beira Mar, vamos ter um grande baile infantil, desde já convidar todo mundo para participar desse grande carnaval do Maranhão que está sendo sucesso. Do outro lado da cidade, pertinho da orla, um verdadeiro mar de gente se formou na Avenida Litorânea. Muitos sorrisos e animação agitaram o público que veio de vários cantos do Brasil. Teve maranhense que não perdeu uma só programação, que foi um verdadeiro esquenta para a programação oficial de carnaval do governo do estado. E se tem folia, tem ações do governo nas ruas. Há exemplo do Bloco da Saúde, que vai estar nos principais circuitos fazendo o seu papel, disponibilizando ambulâncias e hospital de campanha. E a Secretaria do Turismo conscientizando a população sobre o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. E aí Obrigado.